No vídeo de hoje eu vou tá começando a minha jornada ninja e vou tentar virar um genin galera, sim eu vou tá tentando virar um genin, então bora pro vídeo que o vídeo tá bem massa e eu garanto que vocês vão gostar. Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez, porque no vídeo de hoje eu vou tá começando a minha jornada ninja aqui no servidor da Reddark. Pra quem não sabe a Reddark é um servidor de Naruto Block C para Minecraft Pocket Digital e Bedrock e eu vou tá iniciando a minha jornada e que tal antes de iniciar a minha jornada você já iniciar o seu tapão no like galera, porque o like me motiva muito e tá trazendo vídeo novo pro canal, beleza? E ajuda também no feedback e se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque eu tô postando dois vídeos por dia, uma hora da tarde e seis horas da noite pra você não perder nenhum conteúdo e beleza. No vídeo de hoje galera, eu já joguei aqui um pouco no servidor, pra quem não sabe eu vou tá deixando um cardezinho de eu mostrando o servidor e lá eu consegui algumas coisas como essa roupinha de Hokage, mas mesmo tendo essa roupinha de Hokage no vídeo de hoje eu vou tentar virar um genin galera, sim porque eu sou ainda um novato da academia ninja e eu quero tá virando um genin e no vídeo de hoje eu vou tá ensinando você a como virar um genin aqui no servidor da Reddark, beleza galera? Mano, eu tenho alguns itens aqui bem básicos, como vocês podem tá vendo, eu perdi aqui também alguns itens porque eu morri, porque eu sou meio burro e beleza, pra mim você tá se tornando um genin galera, você tem que vir aqui e dar um barra evoluir galera, mas olha lá, eu não tenho TP, eu preciso de mais 1547 TP, então é bem facinho de eu tá pegando esse TP galera, e pra tá pegando esse TP eu vou vir aqui no barra warp e vou vir no warp farms 2 galera, porque aqui no farms 2 tem aqui uns ninjas que eu acho que eu já pego esse TP, mas antes de tudo eu tenho que tá ativando meu modo né galera, senão eu vou tá morrendo, então pra ativar o modo eu tenho que dar um barra plá, beleza, eu vou tá pegando aqui o modo Rinkodou do Hagoromo, que na minha opinião é o meu modo mais forte, beleza, e meu modo favorito, e eu tenho poucos modos aqui, beleza galera? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo aí ensinando a como tá pegando o modo, beleza, pode ser o episódio número 2, a gente tá pegando uns modos, e enfim, vamos tá lutando aqui contra o Shino, que eu acho que assim que eu derrotar um Shino galera, eu já consigo ter o TP suficiente, pronto, peguei 1100 TP, não, não é o suficiente pra eu tá virando o meu genin galera, sim, eu queria muito tá virando o genin, então vamos lá aqui galera, vamos mais uma vez para a barra Warp, tropa, vamos aqui barra Warp 2, farms né, e é isso, ó, o cara tá de Sharingan e manto da Katz, que hein galera, aí é massa mano, aí é bem 10, beleza, vamos tá aqui lutando contra o Shino, e mais uma vez, eu acho que se eu derrotar o Shino mais uma vez, eu viro um genin, pronto, 1100, beleza, agora vamos ver aqui o meu TP galera, barra meu TP, eu tenho quanto de TP? eu tenho 5 mil, não, eu tenho, é, eu tenho, nossa, eu tenho 505 mil galera, 505 mil mano, é tanto número que eu não sei nem ver, mas beleza, agora eu vou tá dando aqui um barra evoluir, e eu acho que eu consigo tá virando aqui, vamos lá, ah moleque, virei classe aprendiz, eu ainda não sou um genin, caraca mano, eu quero tá virando um genin mano, vamos dar aqui mais um aqui ó, barra evoluir, quanto eu preciso, ah, já tô aprendiz 2 galera, caraca, eu já consigo, já aprendi 2, vamos aqui mais uma vez, barra evoluir, e aprendiz 3 galera, eu tô na barra, aprendiz 3, vamos evoluir mais uma vez, e agora eu sou um genin galera, caraca mano, finalmente eu me tornei um genin da aldeia da folha cara, caraca mano, isso daí é bem massa mesmo, eu não sei o quanto de TP sobrou, deixa eu tá vendo aqui, quanto TP sobrou aqui mano, galera, sobrou ainda 400 mil de TP galera, ou seja, eu tenho muito TP aqui cara, agora que eu sou um genin, eu acho que eu consigo tá fazendo umas missões mais difíceis, cara, cara, bem vindo a Konoha, eu acho que eu consigo tá fazendo o modo história aqui do servidor pelo fato de eu ser genin, posso tá errado? Posso tá errado né, mas eu acho que eu já consigo tá fazendo aqui umas missões do modo história mano, ó, tem uma coisa ali da Katsuki também, eu vou tá, o bom tá explorando, acho que tem uma galera aqui me seguindo galera, acho bem legal essa interação aqui com o servidor, com a galera aqui me seguindo, tá ligado? Então vamos tá vendo ali, eu quero tá explorando aquela coisa da Katsuki galera, realmente eu não sei o que é aquilo dali da Katsuki, mas explorando, ah, então tá pra lá galera, como eu faço pra ir pra lá, acho que, caraca, acho que é meio impossível ir pra lá mano, porque aqui tem umas coisinhas, beleza galera, eu tô burlando aqui vindo por cima, tá ligado? Como eu sou um ninja, eu posso fazer parkour né galera, fala um ninja que não pula de árvore, tá, eu queria tá vendo aqui, missão marionete level 1 galera, caraca, então tem tipo uma missão da marionete, ah, pra tá liberando o modo da marionete galera, caraca, eu não sabia disso mano, eu acho que eu já consigo virar chunin galera, mas eu não quero tá virando chunin agora, doação de sangue, ô louco, tá, é aquilo ali, muzanki, ô louco, tem negócio aqui agora de, nossa galera, tem um negócio de demon slayer velho, caraca, eu não sabia que tinha um negócio de demon slayer, vamos tá vendo ali a doação de sangue né galera, porque mano, você tem que ser uma pessoa bondosa galera, tem dois sangue que você vai ser uma pessoa bondosa, salve Michael Jackson, de boa meu mano, tá aqui, doação de sangue, eu acho que, é, eu não consigo doar meu sangue, eu acho, mas beleza, tem ali o muzan, bem massa mesmo o muzan galera. É galera, eu não achei nada de interessante pra tá fazendo ali de missão, beleza, mas eu acho que agora eu consigo tá lutando contra outras warps galera, porque o que, eu só tava conseguindo fazer as warps fácil, tá ligado, tipo, eu não conseguia fazer outras warps, agora eu acho que eu já consigo fazer tipo as missão mediana, tá ligado, ah, é fácil também, só que tipo, é um fácil de outra cor né, vamos ver se eu consigo tá fazendo, ah, eu consigo tá fazendo agora galera, então agora eu consigo tá fazendo então outras, nossa cara, bem legal mesmo, eu achei que eu não conseguia tá fazendo, ó, vamos ver aqui o, na warp 2 galera, missão média, eu acho que, será que eu consigo fazer as missão média galera, eu não sei, antes eu não conseguia tá fazendo as missão média cara, mas pelo nível de força que eu tô, tipo, eu tô bem forte, tá ligado, é, eu com o louco, vou lutar contra o Kakuzu, acho que ele não vai dar muito pro cheiro não, é, galera, dou hit kill, tá ligado, é porque tipo, tem um modo muito avançado assim, pra início, então tipo, é até que chega a ser um meio sem graça, tá ligado galera, porque tipo, eu já tenho esse modo aqui, o mega ou hiper forte, tipo, de começo, tá ligado, mas se você quiser, eu paro de usar ele e fico usando só o Biakugan, ou começo do zero, legal galera, vamos fazer assim, então vamos começar do zero a partir do próximo vídeo, então a partir do próximo vídeo, então eu vou em busca do Sharingan galera, ainda atrás do Sharingan, eu começo tipo, o pai só usar o Sharingan, eu deixo de usar esse modo, porque mano, é bem capaz de eu chegar, tipo, na missão difícil e conseguir fazer, tá ligado, tipo, e aqui tem o Neji galera, eu consigo aqui, eu acho que provavelmente eu consigo bater no Neji, é, então tipo, dois hit eu mato o Neji, tá ligado, tipo, é coisa de dois hit, então é porque esse meu modo, é bem difícil galera, vamos ver se, a extrema eu acho que eu já não consigo galera, que nem, ah, já nem possuo permissão, tá ligado, a difícil, hum, difícil aqui é bem legal, acho que eu consigo botar contra o Nagati aqui, vamos tá lutando aqui, é Pain galera, ah, o cara matou o Pain, ô amigo, por que você matou o Pain cara, ah, o Pain tá aqui galera, ah, já dá, ó, já dá um pouco de dano galera, ó, pra lutar com o Pain já é um pouco diferente, tá ligado, ó, ô louco, o Pain aqui já é um pouco diferente galera, caraca, ó, já achei que eu consegui fácil aqui matar o Pain, mas não é tão fácil assim matar o Pain não, cara, e eu fui vencido, caraca, eu fui vencido galera, nossa, eu perdi todos os meus itens porque eu fui vencido, mano, nossa, por essa eu não esperava galera, de verdade mesmo, eu não esperava ser vencido pelo Pain cara, nossa senhora mano, caraca, esse daqui foi difícil mano, eu não sabia, Bom galera, como eu perdi o Pain, eu não tenho kit, eu não tenho nada mano, eu tô meio vazio aqui, não consigo tá pegando meu kit, eu vou ter que esperar alguns dias pra tá pegando meu kit de volta, eu vou ter que tá terminando o vídeo por aqui mesmo, mas galera, eu espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração, beleza, eu quero tá começando uma jornada aqui de verdade mesmo, eu acho que tá começando uma jornada, e eu não vou mais usar aquele meu modo do Hagoromo, beleza, porque é um modo bem apelão, então a partir do próximo vídeo eu vou tá tentando pegar o Sharingan, e vou tá usando apenas o Sharingan galera, tipo, eu vou tá evoluindo o Sharingan, Pra Magenkyou, pra Susanoo, etc, eu acho que vai ficar mais legal pra quem tá assistindo, e também vai ficar mais legal pra eu que tô fazendo conteúdo, né, pra mim, né, eu não sei como se fala, mas enfim, mas rapaziada, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, se gostaram já deixa o tapão no like, que isso daí ajuda muito pro crescimento do canal e pro feedback, e se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho, pra vocês acompanhar mais dessa jornada ninja, beleza? Então um forte abraço aí pra vocês, eu sou o Genin, no próximo vídeo eu vou em busca do Sharingan, porque eu sou do clã Uchiha galera, então um forte abraço, valeu, falou, e tchau galera, fui, até o próximo vídeo!